Esse daqui eu tenho que passar o elástico. Aqui eu anotei a medida que eu usei, mas eu não lembro. Eu acho que eram uns 17 centímetros, se eu não me engano. Vou cortar 17 para ver se era isso mesmo. Os elásticos eu comprei tudo lá no Clayson, do SF Criações. Tá bom? Eu vou colocar aqui, a espessura do elástico é 7 milímetros. Elástico chato 7 milímetros, tá? Que chama. E aí, eu vou colocar as duas pontas dentro do furinho. E aí, eu puxo para o cantinho aqui, para enfiar a outra pontinha. E aí, eu puxo as duas. Certo? Aí, eu vou colocar o... Tem que deixar bem certinho, tá? Porque na hora que você apertar o ilhoso, você não vai conseguir mexer mais. Então, deixa ele bem... Ele vira ele bem direitinho, que depois você não consegue mexer mais. Eu vou colocar o bloquinho aqui, só para ver qual o tamanho que eu vou precisar deixar. Ó, esse tamanho tá bom. Deixa ele sempre bem justinho, para ele ficar... Porque depois o elástico, ele sempre alarga, né? Um pouco. Um pouco. Tá? Então, ó. Assim que a gente vai colocar o ilhoso agora aqui dentro. Agora, uma dica. Para você colocar o ilhoso aqui dentro agora, fica muito difícil. Porque ele vai ficar muito apertado. Então, ou você força mesmo. Ó, eu forcei e ele entrou. Mas se você não conseguir colocar... Você pode colocar ele dentro do agulhão. E aí, você passa o agulhão aqui por dentro e força assim que ele entra. Agora, a gente vai apertar o ilhoso aqui e ele vai prender o elástico. Depois, a gente vai cortar o excesso. Prontinho, ó. Prendeu. Agora, eu vou pegar uma tesourinha de ponta fina. Vou puxar e vou cortar. Tá bom? E não se preocupa com esse acabamento aqui, ó. Porque ele não vai aparecer, tá? Vai ficar escondidinho. E aí, vai ficar escondidinho.